Que tal uma queijadinha de colher? Esse doce tradicionalíssimo vai ganhar a versão ainda mais cremosa, bem no estilo cozinha prática. Então vamos começar? Você sentiu que esse cardápio tem uma leve inspiração portuguesa, né? A queijadinha é assada, mas ela vai pro forno dentro de uma assadeira em banho-maria. Por isso eu já vou deixar aqui um pouco de água pra ferver. Mas qual a necessidade de fazer um banho-maria se já vai estar dentro do forno? Olha, a pergunta é boa, então eu vou explicar. O primeiro ponto é que o vapor do banho-maria vai deixar o forno úmido e isso vai evitar que a queijadinha fique ressecada e toda craquelada. O outro ponto é que com a água em torno da travessa, o calor fica brando e uniforme. E isso é especialmente bom pra cremes que correm o risco de talhar. Essa receita é uma queijadinha de colher. Isso significa que ela é muito mais cremosa do que a normal. Na prática, a diferença é a proporção dos ingredientes líquidos e o fato de que não leva farinha. Já vou quebrar aqui dois ovos e a gente precisa separar as claras das gemas. Já vou colocar as gemas, essas duas gemas, nessa tigela maior, que é onde a gente vai preparar a queijadinha. Como tantos outros doces com inspiração portuguesa, aqui a gente vai usar só as gemas, mas nem pensar em jogar essas claras fora, hein? Já, já eu vou te mostrar o que fazer com elas, porque aqui na Cozinha Prática não tem desperdício. Já vou desligar aqui que começou a ferver. Aqui, junto com as duas gemas, eu vou juntar uma lata de leite condensado. Agora, antes de misturar os outros ingredientes, eu já vou dar uma boa misturada aqui com a espátula mesmo, porque a gente quer fazer um creme uniforme das gemas com o leite condensado. E você está vendo que eu não estou usando um batedor de arame porque a gente não quer juntar ar aqui, a gente quer deixar esse doce bem denso, bem cremoso. Olha, essa receita aqui é praticamente a jato. A gente só precisa misturar meia xícara de chá de queijo parmesão ralado e meia xícara de chá desse coco seco. São 50 gramas. Moleza, hein? Você vai ver que maravilha que fica essa queijadinha de colher. É basicamente isso. Misturou, vou pegar um refratário e uma assadeira, porque, já te falei, a gente vai assar em banho-maria. Deixa eu ver se cabe mesmo. Cabe. Maravilha. Então, vou virar aqui. Não precisa untar, nem com manteiga, nem polvilhar farinha, nada, porque é um creminho, não é um bolo. Agora é o seguinte, o forno está pré-aquecido a 200 graus. A gente vai levar essa queijadinha de colher para assar, só que eu só vou colocar a água fervente dentro do forno, porque assim você não corre o risco de se queimar. E eu também não. Cuidado na hora de despejar a água quente para não derramar na queijadinha, hein? Acho que a queijadinha já está me chamando ali no forno. Esse é o ponto dela. Ela fica assim, levemente dourada na superfície, mas ainda bem cremosa no centro. Então, vamos lá. A gente vai levar essa queijadinha já está me chamando ali no forno.